Música Os antigos não é igual nós hoje, né? Hoje nós temos, vamos supor, um motossero para cortar lenha e o machado só para partir e de primeiro tinha de ter uma serra para desdobrar a madeira para poder fazer uma tábua, uma serra para derrubar, né? Então aquele sistema antigo foi cavando tudo e o meu pai tinha tudo isso, tinha a serra, tinha a serra de desdobro que não sei se a senhora chegou a conhecer, ver com a serra de desdobro é duas pessoas uma embaixo e outra em cima lá faz um estaleiro e ergue a tora lá daí, outra em cima a serra e outra puxa embaixo e a serra também de aparo, a traçadeira que eles diziam, né? também em dois, eles tem dois cabos tora, tora e derrubava as madeiras barrigava e punhava nas costas e derrubava o meu pai trabalhou muito tempo cantar embui a papuda daí aquele tempo só ia, comprava o embui a papuda pra móveis assim, que daí aquele papo eles encerravam ficava muito mordurado, muito bonito daí ele tinha todos os objetos pra ele trabalhar a primeira vida era muito dura pra você pensar, né? porque talvez hoje é uma coisa mais favorável pra você for derrubar uma árvore com outra terra, né? foi ali um estante nem se judia, né? e aquele tempo era só, sabe? começar numa embui bem grossa e começar em cima com a serra e vim vindo até chegar no chão às vezes tinha que fazer valeta no chão pra serra poder cortar, né? e naquele tempo a maior parte da madeira não era levada porque não tinha quase condução pra levar não serraria pra serrar, né? era feita no muc, né? fazia uma casa né? é r Ừ Obrigado.